Música Bem amigos do Dimensão News, estamos voltando do 31º Festival de Peixes e Frutos Zumbar. Estamos começando mais um dia aqui. Aqui por exemplo, nós estamos na Avenida João Pessoa, onde você, no centro da cidade de Trabandaí, onde aqui acontece o festival. Nesse instante, a bandinha alemã aqui, realmente, apresenta a banda que, a brilhenta, faz um brilho muito especial nessa festa de peixes e frutos zumbar aqui em Trabandaí. Estamos começando mais um dia, onde o público, a partir da tarde, já é esperado por aqui nas dependências. À direita, nós temos o pavilhão do shopping, onde o pessoal coloca aí roupas e outros utilitários para venda. Aqui, o parque de alimentação, onde já está começando a chegar o pessoal para comer a tainha assada. Realmente, está abrindo as portas, o parque, agora, pela manhã, desta sexta-feira. A banda, que veio do Vale do Itacoari, está aqui, se apresentando e recebendo o pessoal na entrada do parque. Essas informações e outras, o Dimensão News traz para você. Hoje, a portaria é de graça, aberta. E a festa, nas quintas e nas sextas-feiras, é totalmente de graça. Domingo, tem o show de raça negra. O preço do ingresso é de 20 reais. Portanto, esse 31º Festival de Feixes e Fruitos do Mar foi entregue às comunidades, aos visitantes, ao povo. Uma festa, realmente, bem barata. Obrigado pela companhia, um bom... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma